Ele tem também os seus contatos. Queeré do Val. Queeré do Val. Queeré do Val. Sim. Eu não sou da SWAT, mas sou... Ele é do SWAT. Faz Aikido. Isso. Isso aí. E Bob no cabelo. Faz Aikido. Simples e direta. Prefeitura de Fortaleza, você ou Capitão Wagner? Não, não é uma decisão que vai ser minha especificamente. Eu sei que é um problema grande. Ser gestor de uma prefeitura é um problema enorme. Seu CPF nunca mais é o mesmo. Sim. Agora, se o povo da direita lá. Hoje tá dizendo abertamente. André, a gente quer que tu se candidate. Capitão Wagner é outra ira. Capitão Wagner foi contra o Bolsonaro. Capitão Wagner é anti-armamentista. Capitão Wagner tá se juntando ao lado do Feira Gomes. Capitão Wagner tá fazendo parceria com o PDT. Capitão Wagner tá sendo populista? Então a gente tem que dar uma opção. Vamos aguardar pra ver o que é que acontece. Esse aí a gente tem que dar uma opção. A gente PL. Você é candidato. PL. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas pra você é de boa. Se o PL... Se for eu sim, se não for eu, vou apoiar o candidato do PL. Ponto final. Mas se for você, você vai pra cima. Mas se for eu, vai pra cima. É isso aí. Boa. Vai pra cima, pô. Eu quero ver o PL. É isso aí. Boa pro jogo, pô. Porque é uma bucha também, né? É bucha, mas e aí? Boa. O problema é a missão, meu irmão. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Eu sei que vai ser ruim, porque depois, se acontecer... O problema é a missão. Tchau.